Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar que mais um produto que eu realizei a compra através da indicação do canal Produtos DJ chegou na minha residência vou dizer que chegou aqui embalado eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que ele veio e qual o produto que é acabei de fazer a abertura aqui o produto veio com a bolsa para o tripé esse aqui é de 26 centímetros o tripé é de 2 metros e 10 veio tudo certinho aqui é para você regular para regular a luz da luminária suporte aqui para poder acoplar no tripé e esse suporte aqui junto com esse aqui para poder colocar o celular veio tudo certinho veio tudo certinho aqui agora é só realizar a montagem para poder fazer a filmagem filmagem para youtube, tiktok, instagram isso aqui é... a garotada se amarra nesse produto para fazer maquiagem para as meninas que gostam de fazer maquiagem fica essa dica aí para você querendo adquirir também esse produto com a promoção para poder uso pessoal e para revenda aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link que eu realizei a compra lá você vai encontrar o produto para realizar o seu pedido para revenda ou para o uso pessoal eles tem ótimas promoções chega na sua residência compra totalmente segura você pode realizar a compra no cartão de crédito que até a compra é aprovada mais rápido chega mais rápido na sua residência chega dentro do prazo então essa foi minha dica foi meu unboxing deste produto agora é só montar e correr para o abraço valeu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto